Música Reunidos em torno de nossos pastores, nós iremos a Ti Professando todos uma só fé, nós iremos a Ti Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti Igreja Santa, templo do Senhor Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos Senhor, toda minha vida nova, antes que a espera Desgaste anos em mim Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, Tu chamas-me a servir Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra, necessitem de força de viver Onde falte a esperança, onde tudo seja triste Simplesmente por não saber vestir Te dou, meu coração sincero Para gritar sem medo Formoso é Teu amor Senhor, Senhor Senhor, tenho alma missionária Conduzi-me a terra Que tenha sede de Ti Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra, necessitem de força de viver Onde falte a esperança, onde tudo seja triste Simplesmente por não saber vestir E assim, eu partirei cantando Por terras anunciando Tua beleza, Senhor Onde falte a esperança, onde tudo seja planejado Onde falte a esperança, onde tudo seja triste Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra, necessitem de força de viver Viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de Ti. Leva-me aonde os homens necessitem Tua Palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de Ti. Cristo, quero ser instrumento de Tua paz e do Teu. É sempre um momento de imensa alegria poder ordenar mais um seminarista para o Ministério Ordenado na vida da Igreja e de um modo muito especial para a nossa Diocese. A ordenação diaconal do Rafael hoje nos enche de alegria. Ele vem somar no Ministério, no nosso presbitério, com o seu trabalho ministerial e é uma esperança depois para o Ministério Presbiteral. Nós estamos felizes pela sua resposta generosa ao chamado do Bom Pastor e pela sua disposição em exercer o Ministério entre nós. Agradecemos a sua família, agradecemos à sua família, agradecemos àqueles que o acompanharam ao longo do seu processo formativo, mas agradecemos sobretudo ao Rafael pela sua disposição, pela sua alegria e pelo empenho com que toda certeza ele vai desenvolver o seu ministério entre nós. Parabéns, parabéns Rafael, parabéns também à nossa Diocese de Arassatuba. Em tudo, amar e servir. Hoje é um grande dia, um dia de graça, de bênção na minha vida e também na vida de toda a Diocese, de todas as nossas comunidades, pelo meu sim e também pela minha ordenação. A ordenação é um tempo de graça na vida de todos. Então eu quero agradecer a Deus por este momento, por Ele ter me chamado a esta vocação e também ter me conduzido até aqui. A vocês, contem sempre com as minhas orações, com o meu apoio e com a minha amizade. Deus abençoe a todos e rezem por mim para que eu seja de fato um bom pastor. Obrigado. Obrigado.